Olá pessoal, saudações a todos. Então, hoje parece um negocinho que tem que arrumar aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Um forno por indução, fogão por indução. Eu nunca arrumei isso não, mas eu vou abrir aqui e colocar as minhas funções por dentro. Vamos ver aqui, vocês me seguem aí. Então pessoal, isso aqui é um fogão por indução. Um vizinho meu aqui que trouxe aqui para me dar uma olhada para ele. Vou verificar como é que é isso aqui por dentro. Vocês me acompanhem no vídeo. E aí pessoal, não tem nada nisso aqui. Isso aqui não é por indução, isso aqui é elétrico. Um fogão é elétrico. Não é fogão por indução não. Aqui ó, é por resistência, tem resistência aqui, tem resistência aqui ó. E aqui tem dois termostatos aqui ó. Tem dois termostatos, tem um termostato aqui e tem outro aqui ó. Para ligar e desligar. Não tem mais nada. E um cabo de força. Vou dar uma olhada nisso aqui. O que que tem nisso aqui. Então pessoal, o fogão é elétrico que eu até já entreguei para a mulher já. Era coisa à toa. Era só o T ali que estava dando mau contato interno. Eu nem fiz cobrar nada não. Eu já entreguei para ela já. Era só o T que estava ruim. Só a conexão. Falou gente? Então se inscreve no canal aí. Ative o sininho aí. E até o próximo vídeo. Bye bye.